A tarde de domingo terminou com um acidente no bairro aeroporto próximo ao posto de saúde em Pato Branco. Este veículo Vectra, conduzido por um homem que pediu para não ser identificado, bateu forte no anteparo e parou em uma árvore na calçada. Danos materiais de grande monta no veículo, sem vítimas com ferimentos. Além do motorista, outras três pessoas estavam no veículo. Ao que parece, o condutor não era dono do veículo, porque uma mulher bastante nervosa xingava o motorista no local, dizendo que ele havia destruído o seu carro, que ainda estava sendo pago por ela.